Oi gente, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, se você não nos conhecia antes, meu nome é Alan Aqui é o Milton, eu sou a Iva E no vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, mas muito legal Vamos estar aqui a reagir ao vídeo do Horácio, que está no Brasil, vocês já conhecem ele Ele foi a uma praia, eu acho que ele foi no Rio de Janeiro, não sei muito bem Mas vamos ver todos nós com vocês aí na telinha Final de semana está bem quente, decidimos sair para a praia Passamos na Praia Grande, viemos para Santos, em frente de nós Ontem à noite, nós cuidamos praia grande e agora estamos em Santos E meu, esse lugar é muito, mas muito lindo Ah, é a Praia do Santos Por pouco eu achei que fosse uma praia talvez do Rio de Janeiro Uma vez que sei que o Rio de Janeiro está cheio mesmo de praias Não em que outros estados não tenha praia, não falei isso Só falei que no Rio tem muitas, né, porque eu conheço várias Conheço Leblon, Ipanema Vi algumas, né, mas nunca fui ao Brasil Tenho o sonho de ir ao Brasil, porque pesquiso muito sobre o Brasil Meu, e se formos a ver aqui nessa praia, tem uma peculiaridade, mano Lá no fundo, como vocês podem ver, aquele lado lá, tipo, tem algumas pessoas aqui Tipo, é meio raso, coisa que eu sempre comentei também em alguns vídeos de praias que eu reagia Tem bastante raso nessa parte, mas desse lado, tipo, passam os navios aí, então deve ter uma profundidade boa para os navios Eu olho tanto na camisa, já que estou em Santos Estou tentando colecionar aí algumas camisas dos times do Brasileirão, né, já tenho quatro Nos próximos lugares que eu for a visitar, se eu tiver a oportunidade de comprar uma camisa do clube que estiver no Brasileirão, daquele lugar, então eu vou comprar E na verdade, todas, até agora eu ganhei de presente, mas acho que eu tiver a oportunidade de comprar, eu vou comprar, porque quero ter várias aí De quase todos os times do Brasileirão, se eu conseguir, quero ter na minha coleção, será meio que uma coleção E uma coisa que tem bastante aqui, que eu vejo muito também aqui no Brasil, são as ciclovias, tipo, tem ciclovias aí, só para as bicicletas e tal, é algo que eu vejo muito E outra coisa são os ônibus também, os ônibus cá tem Wi-Fi, mano Nossa! É impressionante Muito bom Uau, gente, Wi-Fi com Wi-Fi, ônibus com Wi-Fi É muito bom Gente, dificilmente você até coloca um Wi-Fi na tua casa e já tem Wi-Fi assim, do nada no ônibus Que legal, acho que passaria o dia inteiro no ônibus, brincadeira É difícil até sentar no ônibus, imagina já o Wi-Fi Wi-Fi, eu aproveito baixo coisas, porque a internet aqui é muito cara, sabe Wi-Fi, e isso é incrível Wi-Fi, é um aquário Wi-Fi, é um aquário Ela nem sabia qual coisa E aí nunca foi Eu também nunca fui, mas já vi na TV, aquário, é um lugar, acho que posso dizer um ponto turístico, gente, não sei, mas pode deixar nos comentários Um lugar quando tem esse tipo de animais aqui, né Uau, que lindo Peixe preto Tem bastante peixe aqui, né Mas gente, esses peixes aqui, eles sobrevivem muito, por muito tempo ali Porque uma vez que não é mar, eles não, será que tem comida, acho que colocam comida pra ele Colocam comida pra ele, João, gostei Eu amei esse lugar Gente, não me achem bobo não, né, porque nunca fui a um lugar desses A gente nunca foi Não nos achem bobos não Não nos achem bobo não, né, porque eu não me achem bobo, né, porque eu não me achem bobo, né, porque eu não me achem bobo Paco Ai, 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 aqui parece que tem dois Hum, grande Aqui, lagosta Uau Uau Eu gostei mais daqui, gente Mais daqui Ainda quando eu entendeu Que legal Você vai fazer isso aqui É tão rápido É tão rápido É tão rápido no lugar do Horácio eu também ficaria do mesmo jeito impressionado, sabe no Brasil tem muita coisa pra você aproveitar, sabe tem aquário tem muita coisa seria novo pra mim eu nunca fui a um lugar desses talvez fossem existir aqui em Moçambique nem procurei saber por que ainda não se fala muito dessas coisas também, então aquário gente, é isso aí gente, peraí gente, peraí gente, peraí eu tenho uma curiosidade a luz que está lá dentro como foi colocada não sei deve estar por cima deve estar por cima, né que medo da luz dar um cortocircuito é pra acender muito ah, é verdade ele entende fez obra não sei? não sei que é não sei não sei Que susto! Gente, aquele é mais grande. Que susto que eu tive. Gente, eu tenho que dar meus parabéns a esse vídeo a Horácio. Ele era Zonile, gente. O que é isso? Gente! Um pinguinho. 78 anos no Aquário de Santos. Para quem deixa a água das praias de Santos. São meio turbas. Aqui a explicação. Saímos aqui do Aquário de Santos. Tem uma variedade muito grande de mariscos. Já tem pinguins lá dentro. Já tem pinguins lá dentro. E agora vamos almoçar. E daí vamos visitar o estádio. O estádio de Santos. Que cidade maravilhosa, gente. Que cidade linda. Os prédios ainda estão em dia. Olha, não estou vendo o prédio velho aqui não. Tudo lindo. Quem me dera aqui em Moçambique se fosse assim, né? É, mas enfim. Tem lugares muito bonitos aqui também, mas... Tu vendeu uma roupa estendida ali. Quem me dera morar aqui, na verdade. Quem me dera morar aqui. Olha só a estátua de Neymar feito de metal aqui. Hummm. A gente já tinha passado por aqui. Só que acho que tem que marcar a hora. Para nós passarmos aqui, pagamos tipo na carnisa de Santos. E também demos uma volta. Como vocês viram, vamos dar uma volta na praia. Almoçamos lá. Mas voltamos para poder ver o memorial. O memorial e parece que tem um... Tem um tour completo que a gente vai... Tem que esperar a hora certa. E, meu... O memorial é muito lindo. Eu acho que vários clubes têm... Tem um memorial desses, né? Onde as pessoas podem ver, tipo, todos os troféus. E aqui em Santos também não é diferente. São várias bolas antigas aqui no mundo. O mar do futebol da década de 30. Olha isso. Oh, como é da muito tempo. 35. 35. 35. 59. Ele é de... 61. 62. 70. 98. 98. 98. Já parecia um pouco mais atual. Uh-huh. 2002. E é só... 2010. 14. 16. 2022. Ouro do goles feitos pelo Santos até hoje. 12.898 gols. Golos! Tá de parabéns! Tá de parabéns! A cidade de Santos é homenagem a um... É um jogador, que legal! Eles consideram bastante os jogadores, parabéns. Eu já sou a maior parte deles do Pelé. Ah, o Pelé. Ele já se foi assistente. Os melhores marcadores de todos os tempos do Santos. Boa tarde, gente. Eu venho tirando foto de vocês, alunos do tudo. As fotos estão sem compromisso. Caso alguém se incomodar, eu não queria se poder fazer. Só me avisar, não tem problema nenhum. Fazer um tour aqui pelo campo, vamos fazer um campo de Santos. Vila do Miró. É isso. Uau. Que estado da hora, mãe. Não esquece. Super gostei. Tá bem localizada numa cidade bem grande. Eu acho que, não sei se já fizeram uma Copa aqui ou fazem, né? Gente, eu não sou brasileiro, então não me julguem nos comentários, tá bom? Eu tô perguntando a vocês pra me falarem nos comentários. Já houve alguma Copa do Mundo nesse estado do Santos? Ou algum jogo, assim, internacional, algo do gênero, gente? Deixem nos comentários. Já! Isso é verdade. Tudo bem, apreendendo, haha. Ai, do cara aqui da história do nosso período, claro. Você gosta que ela? É? Tudo bem, não é? Obrigado. Você entra. Está sendo de impresas. Essa época. Meu, um lugar muito bonito Da hora Uau Ver o final de cima e ver aqui de baixo é muito diferente a sensação É incrível Meu, essa explicação é uma sensação realmente de terra Imagina dar pra isso cheio Toda gente te assistindo Saímos aqui do estádio do Santos, vem a Vila Belmiro Não é possível conhecer o vestiário porque está em reforma Eu acho que seria a melhor parte conhecer o vestiário Mas é isso aí Agora vamos voltar pra praia grande Porque aqui em sábado só vinha dar umas voltas Será que ele não vai entrar na praia? Pelo amor de Deus, né? Que pessoa é essa que vai à praia e não entra? Eu simplesmente entraria Claro Mas, gente É claro, tem pessoas que são alérgicas Já gostam das praias Que não gostam Mas eu adoro Caralho Praia grande De novo, uau Mano, a praia está cheia de gente Estão passando E eu não sabia que no São Paulo tinha praia Não sabia Que da hora Algumas pessoas estão falando que não tem praia lá Enquanto tem Que isso, gente Estamos aqui em praia grande A dar umas voltinhas Os rolês Com esse calor todo Não tem como Como um bom brasileiro faz É vir pra praia É vir pra praia E meu, essa praia é muito linda Gente, como eu falei Eu já falei Tipo, em vários dias que eu reagir Eu já falei A coisa mais gostosa das praias brasileiras é isso Onde termina o calçadão E onde começa a arreia Até na água Mano, é uma eternidade Dá pra fazer tudo Que dá pra jogar futebol Dá pra jogar vôlei Dá pra construir até um prédio Mas é isso aí É um lugar bastante legal Vamos caminhar por aqui Aqui tem várias barraquinhas também De comidas, né De comidas assim Tem pastel Tem barraquinhas de água, de coco Tem muita gente vendo Muita coisa como é típico Nas praias brasileiras Meu, aqui tem muita Mas muita gente Tem gente jogando bola Gente empinando em pipa Gente vermelha E uma coisa Empinando o que? Eu descobri Sobre as pessoas que moram aqui Sobre Sobre esses pretos Aqui nesse apartamento Aqui Não sabia Que são apartamentos de temporada Aqui só pra passar o final de semana Na praia Ou pra passar Tipo Felhas Assim Então É algo Tô achando curioso A maioria desses apartamentos São muitos apartamentos Quase a metade Dos apartamentos Aqui em Praia Grande São só apartamentos de temporada Tá bom Tá bom É assim Tem uma curiosidade Pra quem mora ali A perto do Praia Grande É caro morar Nesse bairro Ou o que Porque Por ser tão linda Como estou a ver Parece uma cidade bem Sim De morar Deve estar O custo de vida aí Deve estar Assim Nenhum caos Tem uma coisa Que eu notei aqui É de areia Dessas praias aqui Não sei se você sabe Todas as praias brasileiras Mas pelo menos Dessa aqui Praia Grande É muito fina Pra você ver Parece que a água Tá firma De calcinha Aqui A arê É assim Aqui em Moçambique Dificilmente Uma praia Fica muito cheia Assim Não sendo talvez Um dia Comemorativo Sabe E Por causa da Manicadora Que fica cheio Na verdade No fim de semana No fim de semana Tá muito Cheio Isso É A água Tá bem Fechinha E Bem legal Pra ver Comerar Uma coisa Assim Incrível É que Eu sempre Vêi isso no Youtube Pela Jornal do computador Lá Então Vê isso aí E a fecha Como eu disse Quando você Vê Sentrado Naquela Divulgadora Que saísse aqui Assim É uma experiência Muito incrível E uma coisa Muito legal É que Parece bastante Quebrado Assim A praia Veja Só Tem pessoas Lá no fundo E a equipe Eu queria ainda Estar no chão Então Essa praia Um lugar Muito legal Para cuidar Segura Para criança Em relação A mais praia Como a praia Que está mais próxima Da minha cidade Que são praias Da Santa Feira São praias Um pouco Assim Perigoso Desnardar Porque Quando se andaram Alguns metros Estão Em uma possibilidade Arriscada Então Esse lugar É muito legal Para minha vida Hoje eu sou Salva-vidas Lá no fundo Andando com um jeito Para poder Controlar as pessoas Para poder ajudar As pessoas Caso estejam Se afogando Ele não despede Nos vlogs dele Ele nos deixa Na vontade dele Nos despedir E vai embora Mas enfim Eu super amei O vlog Adorei mesmo Ele é uma pessoa Muito simpática De verdade Então pessoal Esse foi o vídeo Esperamos que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixa o like Subscreva-se No canal E ativem O sininho Das notificações Para não Perderem Nada do canal Tá bom galera Um abraço E até a Próxima